Quase 75 mil candidatos farão o curso da UFPB no próximo domingo. Na reta final, os cursos preparatórios estão lotados. Todo mundo quer garantir um bom desempenho nas provas. O número de inscritos surpreendeu a todos. Foram 74.963 inscritos para o concurso da UFPB. A prova será realizada no próximo domingo, com vagas para nível médio, médio técnico e superior. Com salários entre 1.900 a 4.100. Uma procura que teve reflexo em sala de aula. Neste cursinho, as turmas estão sempre assim, lotadas. Nós temos em média 1.200 alunos frequentando fielmente a escola. E 2.500 pessoas em média participando de aulões simulados, bisuradas. Essa dona de casa iniciou a vida de concurseira em janeiro. Tudo bem que tentou outras vezes, mas estudar sozinha não é com ela. Quando a gente vai fazer um cursinho, tem outras pessoas que também passam por dificuldades de vida parecida, né? E uma pessoa acaba contribuindo, incentivando. Essa outra concurseira também está neste foco. Há seis meses vem se preparando e mesmo com um pouco tempo de estudos, soube escolher um bom caminho na organização deles. É muito melhor você se garantir naquilo que você já aprendeu, que já vem estudando nos últimos meses, via resolução de questões mesmo. E por trás do que conseguimos enxergar, uma turma prestando atenção no que o professor diz, estão também abdicações, sonhos e muito esforço. São pessoas que muitas vezes dedicam anos aos estudos, mas até mesmo para quem começou hoje. Fazer a prova no domingo será uma etapa importante para a conquista da aprovação. Nessa reta final, a gente tem que fazer o grande equilíbrio, que é todo o conteúdo adquirido, junto com o grande controle emocional, para a gente não entrar naquele desespero final, junto com a ansiedade e nervosismo. O controle emocional é fundamental para um momento como esse. O controle emocional é fundamental para um momento como esse.